Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para diferenciar umas das outras. No ar, o Roteiro Espírita. Olá, gente amiga, gente querida sintonizada na TV Nova Luz. A maior caridade que se pode prestar ao Espiritismo é a sua divulgação. Por isso estamos aqui, iniciando mais um Roteiro Espírita, um espaço em que você pode divulgar os eventos da sua casa, da sua região, as suas atividades. Mande agora, WhatsApp é o 021-99474-2335. Vamos conferir o que vem chegando por aí. Venha participar da Caravana Emmanuel. Será por Uberaba, Araxá, Sacramento, Belo Horizonte e Pedro Leopoldo. Saída 7 de setembro, 9 da manhã. Retorno dia 12, às 8 da manhã. O pacote conta com ônibus, 4 diárias de hotel, café da manhã e almoço. A promoção é da Obra Social Emmanuel. Para mais informações, ligue 993477433 ou 99605-2054. Venha com a gente na Viagem do Amor 2017. Caravana Emmanuel. Venha participar do oitavo Encontro Espírita das Casas Espíritas, no Centro Espírita Leão Deni. Será no dia 11 de junho, de 8 e meia da manhã, às 13 horas, com o tema central, A Importância da Casa Espírita em Nossas Vidas. O Centro Espírita Leão Deni fica na Rua Abílio dos Santos, 163 Bento Ribeiro. Informações 2452-1846 ou 9986-9572. Venha participar do Almoço Beneficente, no Grupo Espírita Seara de Luz, dia 11 de junho, de 11 e meia da manhã, às 15 horas. Convites individuais a 15 reais. No cardápio, espaguete a polonhesa, carne, frango ou soja, acompanhado de salada verde, refrigerante ou suco. Ah, e teremos também o Bazar e a presença de Marcos Alberto de Mário para a sessão de autógrafos. O Grupo Espírita Seara de Luz fica na Rua Gruçaí, 538 Casa 2, na Penha. Informações 3439-0665. O Centro Espírita Joana de Ângeles traz para você o 8º Congresso Seja Barra, com o tema O Segredo da Felicidade, dia 6 de agosto, de 13 às 19 horas, com os palestrantes Divaldo Pereira Franco, Cristiane Niero, Rossandro Klingey, Sérgio Lopes e Luiz Mário Duarte. Será no Quilômetro de Vantagens Hall, no Shopping Via Parque, que fica na Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Informações 3139-3589 ou 2148-0674. Muito bem, você pode mandar o seu texto, seu cartaz, sua divulgação pelo WhatsApp, 021-99474-2335. Um abraço para o Estevon, Adriano Oliveira de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Agora vamos de música. Já já voltamos com o Roteiro Espírita. E aí 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 Aqueles que eu amo Quero buscar onde estiverem Seja na luz, na escuridão Ligar de vez tudo que é bom Minha alma leve segue pela amplidão A minha mente sente a sua predispensão Deixa eu entrar no seu coração Agora mesmo Vou nesta alegre evolução Tepurando o coração Sou um ser milenar viajando Vou nesta alegre evolução Tepurando o coração Sou um ser milenar viajando Quero dizer o quanto sou feliz Quero agradecer tudo que eu sou E me espalhar pelo universo Quero fundir no que é difícil E encontrar aqueles que eu amo Quero buscar onde estiverem Seja na luz, na escuridão Ligar de vez tudo que é bom Minha alma leve segue pela amplidão A minha mente sente a sua predispensão Deixa eu entrar na luz, na escuridão Deixa eu entrar no seu coração Tepurando o coração Eu sou um ser milenar viajando Que maravilhoso, que lindo musical Que maravilhoso, que lindo musical Vamos conferir mais atividades Mais eventos, mais programações Venha participar da sétima edição Da AnimaFest Música por um mundo melhor Será no dia 3 de junho Às 19 horas Com a participação de Tim e Vanessa E Raul Cabral Ingressos Um quilo de alimento não perecível O evento será realizado No Centro Espírita União e Caridade Rua Doutor Souza Alves 142 No Centro de Taubaté Informações 011-3624-3560 AnimaFest Música por um mundo melhor O nono seu realiza o curso De Desenvolvimento e Evangelização para Bebês Com Cíntia Vieira Soares No Estado de Goiás Será no dia 3 de junho Das 9 da manhã Às 5 da tarde No Centro Espírita Fé Esperança e Caridade Que fica na rua Bernardino de Melo 1579-9 Iguaçu Informações 2668-3070 Vagas limitadas O Centro Espírita Deus, Luz e Amor Apresenta o segundo sarau Com as participações de Valda Domingues Corengo Grupo Que Atua Servos da Paz André Luiz Pinheiro E Marcos Antônio Santos Será no dia 3 de junho A partir das 5 da tarde Convites à venda por R$ 5 O Centro Espírita Deus, Luz e Amor Fica na rua Recife 85 Realengo, Rio de Janeiro Obrigado então pela companhia E para saber mais sobre nossos eventos Acesse tvnovaluz.com Barra roteiro Traço Espírita Permaneça sintonizado com a TV Nova Luz Iluminando o seu dia Se inscreva em nosso canal Curta nossos vídeos Compartilhe Até a próxima Música 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 Música